Mais uma com selo de qualidade, Aurivan CDs, o canal das novidades. Welcome to this show, eu sou DJ Duarte Inigualável, bem-vindos ao meu show. Soares Botopeças, mais inigualável do que nunca. I catch butterflies when you enter, it's crazy what love can do. Now you got me singing my truth, you bring me calm through the chaos. When all the odds are against the show, have all my love. I need you to know now, oh my darling, am I falling? I can't find the words to use, first my heart aches, then my voice breaks. So I gotta write it down for you, oh my darling, what you started, feels like I've got it all to lose. First the ground shakes, years of mistakes, you've given me another life, so I live it for you. I gotta do it right for you, oh my darling, what you started, feel like I've got it all to lose. I gotta do it right for you, oh my darling, what you started, feel like I've got it all to lose. Wanna go be a picture perfect for you, oh, wanna take my time with you. But life never follows our plans, through all this shit and advice. It's not about perfection, it's not about progression, promise to protect every essence of your being. Cause you belong to me, I need you to know now, oh my darling, what you started, feel like I've got it all to lose. First the ground shakes, years of mistakes. E aí Anderson Soares, como é que você tá, garoto? Ao vivo é bem melhor. Soares, moto, peça. Ao vivo! You came in my life as your savior, I catch butterflies when you enter. It's crazy what love can do, now you got me singing my truth. You bring me, come through the chaos, when all the odds are against us, you have all my love. I need you to know now. DJ do Hutt, inigualável! I know you, I'm levit, I'm levit, hola, 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 hola. I know you, I'm levitating, hola, hola. You give me life beautiful, I feel your love to be no bad. On a good day I'll be no now, I see what you make me recover. Girl, you don't see my persona, the revelation you'll be no die. How the pressure I'll be no die. Why I call you, mungazi? God damn bless me, mungazi. No deserve this, I love it. The love in pollution. Ha, 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 ha. I came by me, because I saved myself this. No one make me feel like this. Until I catch you, mungazi. Bye now, ma'am. Você vai ouvir, vai gostir Você vai ouvir, vai gostar Você vai ouvir, vai gostar Bebinho nissala, okilimi kitana Dê galo bizarro, papaté joni bilala Bebinho nissala, okilimi kitana Dê galo bizarro, papaté joni bilala Bebinho nissala, okilimi kitana Dê galo bizarro, papaté joni bilala Bebinho nissala, okilimi kitana Dê galo bizarro, papaté joni bilala Bebinho nissala, okilimi kitana Soares Motopeças Pode aumentar o volume O melhor repertório automotivo do Brasil E se não for ao vivo Não é inigualável O melhor repertório automotivo do Brasil Música Valeu Julio Garcia, tamo junto garoto Música E curtindo em alto e bom som A toda a equipe da Soares Botou peças aquele abraço de Inigualável Soares Botou peças E aí o Anderson Como é que cê tá? O meu som só toca Começou a bater mais forte aí! I never listen What do they say? I never fall down It's my way Just do the same And feel free So can you sing Everyone Is telling you Repertório novo pra você curtir As versões mais inigualáveis você ouve aqui! I did it! I did it! Every time You feel confused Try to find your way Find the truth I never listen What do they say? I never fall down It's my way Just do the same And feel free So can you sing Everyone Se vai ouvindo Vai curtindo As melhores Aqui A melhor e mais inigualável Motopeças e oficinas de Altamira do Estado do Pará Soares Motopeça Um dos melhores DJs do Brasil DJ do Arte e do Anigualável A melhor e mais inigualável Vamos lá! 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 falar que é exclusivo pode acreditar uma melhor que a outra mais uma exclusiva dele valeu Leandro Saffanito tudo feito com muito carinho procedezão Soares um verdadeiro apaixonado pelo dance comercial BJ Duarte cada vez mais inigualável Yeah, you want that song? Okay, party, people in the head We want y'all to understand the concept of what's going on right now This is hip-hop meets house music The best of two worlds collide Let's go! 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 A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. DJ Duarte, inigualável. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. DJ Duarte. A voice over in motion. I want to feel your hands and love on my part. So pull me closer. Cause I need you to know. Feel my heart beating down. I'm burning for more. I want to know. 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 Tchau, tchau, tchau E aí DJ do Arte, cada vez mais inigualável Um dos locais mais inigualáveis Canta pra mim, tem o acidente! 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 Canta pra mim! Tchau! 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 Eu não quero mais, te peço, te pido, não te quedes atrás Baby, eu te amo, eu nunca vou passar My feelings, so true, grown-se on the day by day Eu não quero, não quero estar Sinto os beços e abraços, meu amor Eu te quero aqui, meu lado Meu coração, por tua amor É Suárez, bota peças pra você curtir O melhor repertório, músicas exclusivas Que você só ouve aqui Don't let me go tonight A voz que conquistou o Brasil DJ Duarte, inigualável Contra como se trata muito Tchau, tchau 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 Vamos nessa A melhor qualidade Os melhores profissionais Você encontra aqui Na Soares Motopeça A mais top de Altamira Tchau 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 Tchau, tchau 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 Soares Motos, aqui o cliente é feliz Soares Motos, aqui você tem preferência Pneus, capacetes e baterias da hora Injeção, eletrônica, revisão, troca de óleo Revisão de qualidade, não precisa procurar Pois é na Soares Motos que você vai encontrar Melhor preço, aqui temos qualidade e muito mais Pois trabalhamos com os melhores profissionais Venha pra Soares Motos, vou te falar O local é no centro de Altamira, Avenida Perimental Não fique aí sofrendo, com a sua moto quebrada Venha pra Soares Motos, dá aquela revisada Mude bem do seu veículo, mude bem da sua marca Traga na Soares Motos, pra sair bem revisada Simplicidade, humildade, atendimento especial É na Soares Motos, que conquistou a geral Aqui mando um forte abraço ao DJ que contagia DJ Facts incomparável, do estúdio ao de humania Aqui na Soares Motos, temos parceria fechada Com o Anderson Pinheiro, o grande proprietário Peças e serviços, e também acessórios Com a melhor qualidade, é só na Soares Motos Sou a Soares Motos, pra que o cliente é feliz Com a sua moto no grau, como você sempre quis Sou a Soares Motos, pra que o cliente é feliz Com a sua moto no grau, como você sempre quis Sou a Soares Motos, aqui você tem preferência Pneus, capacetes e baterias na hora Injeção eletrônica, revisão, troca de óleo Revisão de qualidade, não precisa procurar Pois é na Soares Motos, que você vai encontrar Melhor preço, aqui temos Qualidade e muito mais Pois trabalhamos com os melhores profissionais Venha pra Soares Motos, vou te falar O local é no centro de Altamira, Avenida Perimental Não fique aí só o centro, com a sua moto quebrada Venha pra Soares Motos, dá aquela revisada Mude bem do seu veículo, mude bem da sua marca Traga na Soares Motos, pra sair bem revisada Simplicidade, humildade, atendimento especial É na Soares Motos que conquistou a geral Loja e oficina é Soares Motos Peças, serviços, acessórios e os melhores profissionais Entre em contato e faça seu CD personalizado Zero noventa e nove nove oitenta e um onze meia um sete um Ligue ou chame no WhatsApp DJ Duarte e Guarlatel Tchau